Pergunta do Diário do Nordeste A cantora Solange Almeida já colocou no repertório dela a sua música Outros nomes do forró também estão gravando O que vocês acham das versões que são produzidas pelo forró? Eu fico orgulhosa de mim, sabia? Eu fico orgulhosa de mim, sabia? Eu fico orgulhosa da minha letra também, né? Eu fico dançando que é forró É forró, né? A gente fica orgulhosa Eu fico dançando que eu gosto de tudo que tem verbo A gente gosta de cabelo É muito bom Ela tem as vezes, eu acho que diz mesmo Mas não é assim que eles cantam, ela canta mais assim Eu acho bonito Deixa a mulher falar Mas vocês veem, a música vocês viam com que gênero? É uma rocha pra vocês? É uma rocha funk Uma rocha funk Porque lá em Recife É tipo assim, você bate da brega funk Aí você bate da bacia É dançando mesmo, ó Fica alguma coisa que a gente gosta É Perfeito Adorei E aí E aí E aí E aí E aí